No Brasil, o casamento infantil, como a gente costuma dizer, ele se dá com pessoas abaixo de 18 anos, seja o homem ou a mulher. Entre 16 e 18, que é a idade nubente, que precisa de autorização judicial ou dos responsáveis legais. Ou seja, a princípio, o nubente ou a nubente que tenha entre 16 e 18 querendo casar, necessita que os pais autorizem. Os pais não autorizando, pode ser levada a situação de discórdia, de litígio, para apreciação do judiciário, onde a participação do Ministério Público é obrigatória. Então, diante do caso concreto, o Poder Judiciário vai dizer se concede ou não a autorização para que ocorra o casamento. De toda forma, quer seja com autorização judicial, quer seja com autorização dos pais, esse casamento vai ser celebrado pelo regime da separação de bens. Uma separação obrigatória. De forma que o patrimônio das pessoas que estão casando não se comunicam. Ao atingirem a maioridade, se desejarem, podem fazer uma alteração nesse regime matrimonial. Mas aí só quando atingirem a maioridade. Eu fiz o bens da maioridade porque o casamento no Brasil é uma forma de emancipação. Então, você quando casa, você passa a adquirir uma capacidade completa. Você pode agir sozinho. Então, uma menina com 16 anos que casou, por exemplo, ela já pode praticar todos os atos da vida civil sem precisar mais de representação nenhuma. A adolescência é o período que compreende a faixa etária de 10 a 19 anos. Isso a gente falando cronologicamente. Essa faixa etária é uma faixa, inclusive a gente divide essa adolescência precoce de 10 a 14, de 15 a 19. A gente observando que essa de 10 a 14 é a que é mais crítica, porque ela não tem ainda maturidade, não só física, também mental, psicológica, de vivenciar. É uma fase que ela ainda está mais para a infância do que para a adolescência propriamente dita. Essa faixa etária, ainda bem que é o menor contingente que a gente tem, mas que mundialmente a gente tem visto um crescimento dessa faixa etária de 10 a 14 como gravidez na adolescência. O que seria um problema ainda maior. Então, se você questiona muitas meninas, elas querem ser mãe para se tornarem adultas. Então, muitas querem ou sair de casa, ou quando não saem de casa, permanecer em casa, mas como casadas e muitas vezes como já sendo mãe. E se você for observar, muitas delas, quando você vê a história da mãe, a história está se repetindo. Foram mães que também foram mães na adolescência.